Então, gente, bom dia. Eu tenho um vídeo dessa lejibóia aqui há muito tempo, porque eu fiz aqui, ela era bem pequenininha, olha como que essa lejibóia cresceu. Essa lejibóia aqui, quando eu dei pra minha mãe, ela era pequenininha, bem pequenininha mesmo, igual uma que eu tenho lá em casa, que eu botei no vídeo do meu jardim. Olha aqui, quando botou uma badeira, olha aqui um pedaço de badeira aqui, ó, que é um galho de árvore, tá vendo? Olha como, onde que ela vai? Olha que linda. Ela era pequenininha, eu comprei, foi até no Carrefour, comprei duas, uma pra mim e uma pra ela. Essa aqui, ó, tá aqui na varanda, aqui na sombra, aqui na varanda, tá vendo? Ela tá aqui na sombra, olha que linda, vem aqui. Essa planta de bóia, gente, ela é muito fácil de ser cuidada, é muito, muito mesmo. Só coloca água. Lembrando que quando ela, aqui, ó, ela não tá nem no vaso, é cheio de água, tá vendo? Olha aqui, tá vendo esse vaso aqui? Esse cachipô, ela colocou num vaso pequenininho aqui, olha. Não tá nem cheio de terra, não, olha, como ela tá bonita. Se você não tiver muito espaço em casa aqui, olha o tamanho da quantidade, gente, olha, eu mostro pra vocês. Aqui tá vazio, ó, só tá isso, cachipô aqui dentro. Tá vendo? Tá vendo? Então, vocês podem fazer a mesma coisa. Se você não tiver um galho de árvore aqui, é um galho de uma... Um galho de árvore, você pode botar também um... Um pedaço de cabo de vassoura também, dá certo também. E aqui também, ela amarrou aqui, olha, bem, olha, né? Amarrou aqui, ó. E aí, ó, tá vendo aqui, ó? Amarrou aqui, ó. Aqui, tá vendo? Pra poder usar, não caiu, por favor. Vou mostrar esse coisa. Lindo, né?